Vamos embora! E largamos! Opa! Opa! Calma! Caramba! Nossa, mas tem um maluco batendo atrás de mim! Calma, calma! Ui! Meu Deus! Calma! Nossa Senhora! Jesus! O negócio aqui é violento, cara! Quando o turbo entra, não tem quem segura! Calma! Lado a lado! Uh! Meu Deus! Essa é a minha primeira corrida com um cockpit novo! Ainda estou me adaptando a nova posição de assento aqui! Mas acho que vai dar tudo certo! Caramba, cara! São sete voltas, eu acho! O circuito é Mugello! E... Algo! 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 Já me ferrei! Algo! Algo! Vamos tentar chegar de novo! Algo! Muito foda plotar isso aqui, cara. Caramba, devia ter posto um pouco de ajuda de estabilidade. Estou chegando. Calma. Caramba, fica na sua aí, meu amigo. Meu Deus. Vai ser muito delicado na ação aqui. Passei. Vou chegar naquele bolo da frente ali. Calma. Calma. Não pode abusar. Não pode fazer nada, na verdade. змSi,이�igo. Ele engana! Cê acha que não vai dar algum torque? Que ai o turbo entra! Vamos lá, chegando no bolo aqui da frente Calma Oh meu deus do céu Nossa senhora Estou ficando para trás Caramba Tem uma diferença entre os carros que é gigante Meu deus do céu Oh meu deus do céu Tem que ter calma Duas extracionadas ali que me fizeram perder bastante tempo Aqui a gente solta o pé um pouco E vai devagarzinho Vamos manter a terceira aqui Até lá na frente Acho que é mais seguro Nossa cara Oh meu deus Cheguei Cheguei mas não consigo passar Vamos ver se eu consigo Vamos ver se eu consigo Olha isso cara Caramba Caramba Passei 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 Mas está aí a pista toda! Pelo menos quando a pista for mais equilibrada também agora eu me desconcentrei tem que fazer em terceira marcha essas partes aqui porque o que você ganha de torque você perde muito no equilíbrio de lado! de lado! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.